Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega? Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 22 de dezembro de 2021, uma quarta-feira, e no vídeo de hoje, pessoal, vou comentar sobre algo que vai acontecer amanhã, na quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021, que vai definir se a gente vai ver o Bitcoin começando a subir agora no final de dezembro, início de janeiro, e as altcoins também, ou se a gente vai começar a ver o mercado começar a cair a partir de amanhã, tá? O que vai acontecer é muito importante e vai definir aí o que a gente vai ter nos próximos dias no mercado, beleza? Bem, pessoal, como eu venho dizendo a vocês, eu acho que nesse momento não faz sentido analisar o gráfico do Bitcoin, uma vez que o Bitcoin vem seguindo os movimentos do SP500 e das bolsas americanas, tá? Então, acho mais importante olhar para o que vai acontecer amanhã, beleza? Com criptomoedas, eu pago o boleto, recapitulo o celular, o meu gift card, e eu agora vou comprar na carmone! Link na descrição! Bem, primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você estar recebendo todas as notificações, todas as atualizações que eu trago aqui no canal criptográfico sobre o mercado de criptomoedas diariamente, e se você quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, porque assim você me dá uma força enorme, beleza? Deixa o like aí para o YouTube e me recomendar para mais pessoas e a gente conseguir chegar em 20 mil inscritos, beleza? Bem, pessoal, o que a gente vai ter amanhã, tá? Amanhã vai ser um dia extremamente importante, a gente vai ter lá nos Estados Unidos, pessoal, a divulgação do PCE, que é o índice de preço para despesas com consumo pessoal. Bem, o que isso tem a ver com o Bitcoin, pessoal? Bem, tem tudo a ver nesse momento, tá? Não sei se vocês andam acompanhando as notícias de economia, mas, pessoal, uma das causas dessa queda que a gente viu de novembro até agora no Bitcoin e nas criptomoedas foram as falas do Banco Central dos Estados Unidos, as mudanças de perspectiva que está surgindo a narrativa agora de aumentar taxas de juros lá nos Estados Unidos. Isso impacta diretamente as bolsas, que, por sua vez, impactam o mercado de criptomoedas. E, pessoal, o que tem a ver juros com o Bitcoin, com o PCE? Bem, esse índice, o PCE, ele mede aí, né, como o próprio nome diz, os índices de preço de despesas com consumo pessoal. Então, pessoal, ele dá uma dica de como vai ser a inflação. E uma das formas com a qual os governos controlam a inflação é através da taxa de juros, tá? E, geralmente, quando você sobe a taxa de juros, você tem as bolsas, elas caem, tá? E, consequentemente, se as bolsas caem, elas podem puxar o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. E, pessoal, um dos motivos, uma das causas aí de a gente ter o mercado de criptomoedas subindo de março de 2020 até agora foram, principalmente, os estímulos econômicos, as injeções de liquidez e a diminuição nas taxas de juros, tá? E, pessoal, com o aumento da inflação, depois de imprimir tanto dinheiro, a tendência é que os governos comecem a retirar esses estímulos, tá? E se amanhã esse dado de PCE vier alto acima do esperado pelo mercado, pode ser que a gente tenha aí algo ruim para o Bitcoin e, principalmente, para as bolsas, tá? É uma informação ruim chegando amanhã, às 10h30, que é o horário em que vai ser divulgado esse dado, poderia aí jogar as bolsas para baixo e, consequentemente, puxar o Bitcoin. Bem, pessoal, então amanhã, às 10h30, essa informação vai ser divulgada, eu vou deixar o link aí embaixo. E, pessoal, como eu venho dizendo para vocês, tá? Não adianta rabiscar o gráfico, desenhar figuras, sendo que o que está mandando no Bitcoin e no mercado de criptomoedas nesse momento é isso daqui, ó. É inflação, é índice de preço, tá? Essas informações são muito relevantes e é o que está dando a direção agora, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Eu não tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó. E aí, meu neto, você vai curtir esse daqui, ó.